Fala galera, mais uma vez seja bem vindo aí no canal Hoje pessoal a gente vai estar montando um arranjo aqui pequeno Somente com flores desidratadas, ok? Então pra iniciar o vídeo basta só você deixar o like aí Inscrever no canal se você ainda for inscrito e ativar o sininho Porque toda vez que a gente postar o vídeo vai estar aparecendo aí No seu celular ou no seu computador, beleza? Então vamos lá Pessoal, eu não conheço muito bem os nomes dessas flores desidratadas Mas a gente tem essa bichinha aqui que eu também não sei o nome Essa daqui eu conheço, que é a Samambaia Silvestre Temos ela aqui também Tendo essas duas outras aqui também que eu não sei o nome Mas isso aqui eu acho que não é difícil de achar Também flores desidratadas são praticamente bem próximas Uma das outras Na hora que você faz o desidratamento dela Tem várias espécies que chegam a ser bem parecidas Temos também a hortência desidratada Que é essa aqui Você pegando nela ela parece até ser de silicone Mas não, ela é desidratada mesmo, certo? E temos também um pouco de um aço de eucalipto Esse aqui está natural Mas não tem problema ele quando ele seca Basta só você tirar as pontinhas dele Que ele vai secar em perfeito estado, beleza? A peça que a gente vai estar usando é esse potinho de barro aqui Eu achei que vai ficar uma... Pelas cores que a gente tem Vai dar um contraste bem legal aqui no arranjo, beleza? Vamos lá Vou começar aqui primeiro com o nosso... O nosso eucalipto Vou estar colocando ele aqui Mais ou menos aqui desse lado Aqui assim Na parte de baixo Aqui do floral Do... É do floral aqui Deste modo Esse aqui eu já tirei algumas pontinhas dele Então... É hora que a gente fica meio perdido Quando tirar a ponta do eucalipto Porque... O que é bonito no eucalipto mesmo É as pontinhas dele, né? Então se você tira ela fica... Dá a impressão que está faltando algo Colocar só essa pontinha aqui Agora eu vou vir com a nossa hortência Vou vir com ela desse lado Certo? Esse outro aqui a gente usa Ele é mais a espetagem mesmo, né? Desta forma Esses arranjinhos aqui, pessoal É uma solução bem prática Para você estar mostrando Você só tem que caprichar mesmo Na hora que você coloca a sua flor Nunca esquecer de dar os acabamentos Né? No caso assim por baixo Assim, ó Nessa região aqui assim No encontro da flor com o vaso Então você preenche bem aqui De um jeito que fica cheio Mas fica... É... Suave, né? Não fica aquele que tem... É... Socado demais Pisoado, né? Então você fazendo isso Se eu arranjo Fica ótimo Vou estar colocando aqui agora Nesse vãozinho Que ficou aqui Um pouco de... De eucalipto Desse jeito Desse outro lado aqui Eu vou estar com a hortência Para poder fechar Porque... É a hortência que está fazendo Está preenchendo aqui Nosso arroz Desse outro lado... Se eu deixo... Deixando aqui... Nesse agora... Desse lado... Desse lado... Atenção Bom pessoal, agora a gente vem com o nosso, a gente está colocando aqui o nosso, esse capimzinho aqui, ele aqui do maço, abrindo o maço dele, tem só uma quantidade assim já vai resolver aqui o nosso problema, a gente vai pôr mais cedinho, mais espetadinho, acompanhando esse outro. Fazendo dois pontos curridos, esse lado aqui ele está colocando um ponto mais baixo, assim, vamos lá, vamos lá. Esse tanto aqui já deu, e agora somente alguns detalhes da nossa samambaia. Bom pessoal, assim ficou o arranjo, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!